Paulo Moraes, Chico, o que você acha de trocar uma V-Stron 650 XT no 2021 para uma Kinko 550? Paulo, você acabou de comprar uma moto e já quer trocar? Você não assiste o canal não, né, fi? Você acabou de comprar uma moto e você já vai trocar, fi? Você vai sair de uma moto que dá mais conforto na suspensão para uma moto que não vai lhe dar conforto na suspensão? É um scooter, velho. É isso mesmo? Estou entendendo isso mesmo? Você vai sair de uma V-Stron? Para ir para uma Kinko 550? É sério, velho. Deixa eu falar uma coisa. Medita, velho. Medita um pouquinho. Conversa com Deus. Conversa com Deus, Paulo Moraes. Converse muito com Deus. Espera ele te dizer. Paulo Moraes, para de fumar pedra. Você está doidão, meu irmão. Para disso, velho. Esquece. Tira isso da sua mente. Dorgas. Não vai não, fi. Não vai não. Viu? Você vai estar trocando uma moto excelente por uma moto cara de manter. Uma scooter, velho. Pode ter todos os predicados. Eu vi essa moto. Ela é incrível. A K550. Show de bola. É sério que você vai trocar uma V-Stron, velho. Que dá para você ir para qualquer lugar. XT. Por uma scooter, velho. Ah, sério. Reza. Vai rezar. Vai. Vai se benzer. Vai para a igreja. Se você não é católico, quer que seja. Vai fazer qualquer coisa. Vai tomar um banho de pipoca, velho. Você está com pensamentos ruins. Energias negativas te rondando. É... Rapaz, cada um aqui vem. Pelo amor. Ó, gente. Pode perguntar. Ó. Pergunta. Não tem problema. Agora, tipo, espera aí minha sinceridade. Eu não vou ficar falando aqui. Ô, amiguinho. Você está... Olha. Tchu, 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 tchu. Não vou fazer isso, velho. Eu vou falar o que eu penso mesmo. Para de usar droga. Eu acho que eu perdi um inscrito, né? Será que o... O rapaz lá da V-Stron, ele... Ele... Saiu do canal. Ele chateou comigo. O rapaz da V-Stron não fica assim comigo, não, tá? Chateia, não. Chateia comigo. Não leva para o coração, não. Tá? Leva, não.